Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Professor Saulinho da equipe da Ascalos passando aqui para deixar uma dica especial para você que irá prestar o Enem e os vestibulares tradicionais. Isso mesmo, tema importante, estrutura da população brasileira. Mas não vou falar aqui de natalidade, mortalidade, mas sim de algumas características importantes que o IBGE, o órgão oficial, através de suas pesquisas, através do censo, vai mostrar os dados e a informação do povo brasileiro. Você tem que ficar muito atento a essas informações, porque isso vai colaborar a vocês fazerem as questões de geografia e até pode ser até tema de redação, tá bom? Gente, no final dessa aula nós vamos fazer um exercício ainda, então aconselho você a ficar comigo até o final. Galerinha, o IBGE é o órgão responsável por dar essas notícias, fazer esses lançamentos, capturar esses dados e transportar para nós através de informação. Por quê? É o IBGE que vai fazer, através do censo, um levantamento de como está a sociedade brasileira. Olha para você ver essa notícia que o IBGE acabou de publicar. O IBGE publicou essa notícia falando que um em cada quatro brasileiros está obeso em 2019. Isso mostra para nós que nós estamos nos alimentando mal. É interessante, a pesquisa vai além e apresentam esses dados. Olha que dado interessante, depois analisem com cuidado, porque esses dados mostram que de 2003 ou 2002 até 2019, nós mais que dobramos a parcela da população obesa, então nós dobramos a obesidade do povo brasileiro. Pesquisando, analisando, para ver o porquê que nós fizemos isso, porquê que a população tem ficado cada vez mais obesa, nós chegamos à seguinte conclusão, que o brasileiro tem alimentado mal, muito pela sua correria, o seu estilo de vida no dia a dia. Alimenta correndo, através dos fast foods, comidas gordurosas e faz com que a população fique obesa. Está vendo que dado interessante, que informação interessante, pois políticas públicas voltadas agora para alimentação saudável têm que ser pertinentes, tá bom? O IBGE também traz um tanto de informação. Olha que notícias interessantes, falando de migrações internas e intra-regionais, inter-regiões e intra-regiões. O que é isso, professor? Migrações dentro da mesma região e também fora da região. E o IBGE mostra claramente nessas pesquisas que nós estamos movimentando, indo para o interior, então saindo das regiões leitorâneas e interiorizando, até hoje, um processo que nós nunca cessamos, né? Dados interessantes mostram nessa pesquisa. Fiquem atentos, tá bom? Galera, como é que tem caído nos vestibulares? Olha aí, questão novinha, questão atual. E muita gente estuda resolvendo questões, por isso que eu trouxe essa questão para você, tá bom? Olha que interessante nós vamos fazer juntos. Um estudo, ou o estudo demográfico brasileiro, fornece dados fundamentais para que façam investimentos em vários setores da sociedade. É fundamental, portanto, conhecer a estrutura da população, as condições sociais, a distribuição demográfica e os movimentos migratórios no país. Olha que interessante aula de hoje. Dados do IBGE, fontes de informação. Então vamos afirmar o quê? Número um, o censo demográfico é um instrumento importante que reúne informações sobre a população do Brasil e serve aos governos para que possam realizar com mais acerto as melhores práticas de políticas públicas? Certinho. Vou pegar o meu pincel aqui e vou colocar um verdinho. O número um está certo, o censo serve para isso, tá bom? Número dois, o crescimento contínuo da população brasileira desde 1940 deveu-se à queda de mortalidade e os elevados índices de fecundidade, que se mantiveram idênticos nas regiões brasileiras até a década de 90. Galera, não, nós não mantivemos idênticos, né? Não mantivemos idênticos os índices de fecundidade. Então, está errado, tá? Nós sabemos que a população brasileira diminuiu a natalidade e aumentou a expectativa de vida. e é diferente em cada regiões, tá bom? Número quatro, as migrações internas, as migrações tipo internas, ocorre tanto intra-regional ou inter-regional, sendo que a população está transferindo mais para o interior? Exato. A aula de hoje o IBGE mostrou esse dado, que nós estamos indo para o interior. Então, verdinho, está certo? Então está certo aí A1 e A4. Vamos para oito. A distribuição desigual da população reflete a história da ocupação do Brasil, certo? Porém, a busca por melhores condições de vida, o surgimento da fronteira agrícola no interior do território brasileiro, explicam a atual distribuição espacial equilibrada. A distribuição da população brasileira está de forma equilibrada? Não. Nós temos grandes regiões ocupadas e vazios demográficos. Então, não é equilibrada. Está errado, tá bom? A16. Os indicadores sociais, como esperança de vida, mortalidade infantil, analfabetismo, renda familiar, indicam avanços que atingiram patamares equilibrados nas diferentes regiões brasileiras? Também não. O Brasil é um país muito desigual. Então, não atingiram patamares equilibrados. Errado, tá bom? 32. Ao longo do tempo, a estrutura etária da população brasileira vem sendo alterada. Isso mesmo. Então, aumentando a expectativa de vida, certo? A expectativa de vida aumentando e o número de idosos. Ok. Embora os jovens ainda constituem a maioria da população brasileira? Não. Não são mais. Os jovens não são mais a maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira é a PEA, a população economicamente ativa, os adultos. Ok? Então, essa está errada. Galerinha, é assim que a gente tem que fazer questões do IBGE carregado de informações. Ficar bem atento às notícias e interpretar os fatos. Tá joia? Espero ter ajudado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.